Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Deus of Esperia para o episódio de número 16 E bem, no vídeo passado nós ativamos aqui um portal e nesse aqui a gente pode dar uma mexida, é aqui né? É um portal né? Ou é um órgão? Será que vai abrir as coisas pra gente? Então, vamos lá! Não me enganse! É igual a Brastia do Shikos, se não for a arroa, não se for a arroa, não se for a arroa, não se for a arroa? Ahn! Ok, então, Blau Blau Alright Ah Ué Só Uh Ah, ele para a esquerda e ele para a direita avançaram Vamos para a direita Ah Aham Aham Não, pera Se a gente avançar Ah, olha só Ah Fuck Ok Ele estava na minha frente Ó, com certeza ele estava na minha frente, mas tudo bem Toma, ali Vamos bater uns bichos só no de básico Oh, falou nisso Eu ainda não identifiquei Ah não, já identifiquei sim, ok Eu achei que não tinha identificado ainda Eu falei que eu não ia usar, eu acabei usando, né? É de perguesa, a flor da pele Não, não tem nada Ah, achei que ia ter alguma coisinha Ok Para que não dá para a gente ir Bem Vamos dar uma carregada do PT do Yuri, pelo menos, né? A vida dele está ficando um pouco baixa, mas eu acho que não tem tanto problema Ah, pegou Me dá essa vantagem aí, irmão Ok, deixa eu dar uma olhada Ok, a gente não tem informação da tartaruga Aqui Tartaruga 33 de 600 de vida Tem bastante ataque e bastante defesa física O jeito é bater nele com magia Já perdeu um terço da vida Tá, eu quero deixar elas lidando com ele Quanto eu vou lidar com esses menoresinhos aqui Já está comemorando ano novo Olha aí, rapaz Cão Valeiro Tá, aqui não dá para entrar Tem algo ali em cima Aqui não temos nada Tá, a gente tem que subir então Muito possivelmente Tem um baú ali Acho que a gente tem que descer primeiro, né? Para ativar o circuito Gafa Ah, ok Interessante Temos um save aqui Vamos Usar ele só de roleplay Muito possivelmente que ele não está funcionando A gente vai ter que descer para ativar, né? Aquele Não é um warp, né? Aquela bolha Que a gente entra Eu achava que funcionava tipo um warp Mas não Tudo bem Vou dar uma olhada aqui Ver se tem alguma informação Ó, algum outro baú Vestido de festa Ou aquele negócio Terrim Não sei se foi capaz Que fique um pouco largo, né? Tipo Sem Sem querer falar nada Mas falando Perto assim da área do Deixa eu ficar quieto Ah Já dominou isso aqui Aparentemente Já Mas tem que dominar Recuo E esse aqui que aumenta o ataque dela Vou pegar esse aqui Tá Ah Possivelmente não está funcionando, né? Isso Tá Ah, realmente? Ir para a direita A gente cai Achei que a gente ia para dentro daquela outra casa Para em cima aqui dessa Se eu for para a esquerda Onde ele joga a gente? O outro eu não testei Porque é meio óbvio que a gente ia aqui para a direita Ou melhor, avançar, né? Naquele caso Eu quero dar uma olhada nesse Se ele vai jogar a gente para baixo Ou alguma outra coisa Vamos ver Para a esquerda Ah, para a... Ah, a gente vinha aqui Pera, tem como recuar? Tinha aquele save lá atrás Eu quero explorar Aqui tem outro Aquele bicho Checar Ah, a gente pode... Ok Ah, vamos dar uma olhada então naquela ruína Que tem aqui nessa casa Talvez tenha algum item Talvez tenha uma boss fight aqui na frente Alguma coisa Então vamos dar uma olhada antes de mais nada Que dá para a gente vir aqui e descer A gente salvou ali, né? Então acho que não dá problema Uma bela de uma descida Holy Rapaz, é uma bela de uma descida Ok, estamos chegando no final O que será que nós temos aqui? Calma aqui Não Até para cá Temos um cofre A porta é pesada e bem fechada Tem um dispositivo que parece complicado É melhor deixar quieto A gente volta aqui mais para frente do jogo Tem algum tipo de arma Ou sei lá, é parte da história Isso é interessante se fosse um tipo de arma, tá ligado? Tipo, aquelas armas supremas que geralmente tem Manja Isso é interessante Mas também pode ser parte da história, né? Que mais para frente a gente tem que vir aqui Não sei se seria imediatamente ou o que Até porque tem um save Se tem um save Merda vai dar Bem, então a gente tem que ir para a esquerda aqui em cima, né? Para a gente voltar lá para a parte de cima Não tem um bem diretamente na frente de onde a gente sai Né? Então, sei lá, tá ligado? Tipo, aqui a gente sai e já tem um ali na direita Ok Ok Uh, onde é que ele se... Uh, é um almoço Como você vai fazer? Como você vai fazer? Eu não sei... Para que você tenha um atento, você vai ser um atento de um atento. E quando você vai fazer um atento de habilidade, você vai fazer um atento de um atento de um atento de um atento. Você também tem o conhecimento de um livro antes? É... sim, então... Entendi... Você é um atento, mas você é um atento. Hum Hum, hum, sim. Bem, não é bom. Então, vamos com todos. Então, por favor, por favor, Carol. Por isso mesmo, vocês... O que você tem que fazer com essa espelha? Se você tem que fazer o seu objetivo de uma vez só. Você tem que ter essa quantidade de pessoas. É isso mesmo? Sim. Sim, eu não tenho medo de fazer isso. O que vocês estão aqui, é uma coisa muito boa. É muito ruim. Você pode fazer isso? Não, isso também é divertido, mas vamos lá. O que o Yuri está procurando é o lado do Blood Alliance. Ah, não precisa de vocês com isso. O que é isso? 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 Não sei se você não consegue fazer isso. O que é isso? É... Primeiro, eu estou fazendo o ataque do inimigo, mas... Ok! E... Yuri? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem, alguns detalhes são precisos, mas não é tão difícil. Se você já assistiu, todos podem ser capazes de fazer isso, não? Não, não, não. Deixa eu tirar o barulho do celular... Ok. Vamos lá. Vamos lá! A quantidade de XP, PA, bem como a quantidade de spoilers aumenta quando você derrota o inimigo. Ua, fatal. Ah... Ué... Pera, eu tenho que fazer um combo, será? Não sei. Ah, bem, deixa eu ver. Ele fez com o... O primeiro golpe dele, né? Pidão. Que é o... Golpe azul marinho. Ah, eu queria ter apertado o quadrado, merda. Tudo bem. Tá, vamos dar um combo. Flau, flau. Ué, eu estou tentando, mas... É, eu não entendi, mas tudo bem. Ah, tá. Então aqui a gente tem outro desses, porém a gente tem um ali em cima. Não tem algo aqui para a direita? Esse bicho... Temos um baú. Uma de maçã. Dá pra entrar aqui. Ah... Vou descer por aqui. Onde que isso aqui vai dar? Ah, tem um baú ali. Não dá pra pegar. Temos algo para checar. Laço de fita roxo. Que... Pista da senha 2. Nota de pesquisa de Caio Bokrana. A palavra Céu está escrita nela. Senha daquele... Aquele bancozão lá. Aquele cofre enorme. Hum... Tá, vamos dar uma olhada nisso. Vamos ver qual que está mais atualizado. É... Você, né? Você perde defesa mágica. Você ganha... Não, você ganha defesa mágica e perde defesa física. Mesma coisa... Mesma coisa. Acho que eu era Piro. Tem bastante defesa física. Vamos dar uma aumentada na defesa mágica dele. Acho que pode ajudar. Quebrar a porrada. É... É... Acho que tem que aparecer aquele... Aquela bola X lá. A bola X. A bola X. A bola verde. Vai, não morreu. Vai, não morreu. É... 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 Vamos dar uma olhada naquele que está ali embaixo. Tem mais uma casa ainda para a gente explorar. Então... É... Acho que nem dá para explorar essa casa. Ah... Eu tentei virar e apertar quadrado. Ele nem virou. Tudo bem. Se encontro surpresa. Eu tentei estar de longe desse dia. Não vale. É... Tudo bem. Ah... Eu não sei. Talvez não seja tão fácil assim... Né? Fazer ele... Né? Ficar spamando ars também, né? Aqui me leva para onde? Avançar. Ir para a esquerda e ir para a direita. Parar. Avançar. Ah... A gente não veio aqui ainda. Cara, que... Louco, mano. Tem muita coisa para a gente explorar aqui. Esteira. Nice. É um baltem. Névoa mágica? WTF? Isso aqui faz o quê? O cristal com fumaça presa dentro dele. Aumenta a velocidade de fuga. Ah... Ok. Por enquanto eu não estou tentando fugir. Então... É. Eu estou meio que roguindo. E XP. Por enquanto é bom. Porque... Eu não sei quando eu vou ficar... Over... Under level. Vai ter que grindar. Então isso aqui... Espera aí. Eu já... Ué. O que é ir para cima? Para baixo e direita? Ah... É assim que eles stunam? Pá. Será que eu não carrego essa barrinha? Eu acho que é. Interessante, cara. O hit básico do Yuri parece ser aquele para baixo. O vermelho. Deve ser hit básico. Hit mágico parece ser o verde. Não, pera. Eu estou batendo nesse. Está tirando para cima dele. Ou será que... Ah... Sei lá. Depois eu tenho que dar uma lida nele. Para ver. Machado de guerra. Estamos achando muita coisa aqui, velho. Está valendo a pena explorar esse lugar. Como é que a gente não pegou nem a madeira de... Ah... Uma rede de madeira. Por isso que ele aumenta bastante as coisas dele. Para ajudar que a gente entre em um encontro perigoso. Por causa do Kiarita. Stell e... Alguma coisa. Ou Stell é historiadora. Era algo assim. Algo na Snipe. Ele também tem? Ah... Todos os mobis aparentemente tem. Será que o boss também vai ter? Ok. Falta da vida? Sim. Ah, tá. Qual que é o nome? É... Stell, a historiadora. Vamos dar uma olhada. É. É. É um... É o início da vida. É. 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 O que é isso? Você tem que visitar um lugar tão lento. É claro que nós precisamos fazer isso. Se você achar, você pode fazer o seu objetivo. Ah! O que é isso? 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 Ok. Ah... Como que a gente volta? Não dá pra subir por aqui. Tem algo que a gente... Opa! Ah, a gente volta por aqui. Entendeu? Ok. Holy fuck. Eu me digo licença. Maducado. O que é isso? O que é isso? Agora sim o que vem tirar o sol! Eu sei. A minha culpa este tipo. Muito legal, cara o que está fora do negócio de você. Élia não vai reparar, cara. Quero saber que porra é aquela no... Lago de faca Na moral, tipo É muito alguma coisa aquilo, mano Não tem como ser natural Só... Ah, tá ali, tá ligado Tem que ter algum segredinho Prefaces Tá, então não era pra esquerda que a gente ia ter lido Opa, o... Coiso, acho que subiu de nível Ah, a gente tem que voltar lá atrás, né Faca, eu quis dar o quadrado O cara falou hitbox, esse jogo é meio estranho, velho Sei lá, tá ligado Não que as lutas em si estejam sendo difíceis Por tabela, né Eu meio que tô me acostumando com o estilo do... O combo Eu já posso começar a combar, né Eu já tô full de PT Eu tô batendo sorradinho No golpe azul Sei lá o que Como um labirinto E aí Já vejo Não, é aqui Tá, qual que era o que tava? Ah, eles tem as marcações do lado deles agora Vermelho, azul Águia esmagadora Pedra Tá de pedra Interessante Tá de pedra Hum, hum... Ok, bem, vamos avançar Aqui a gente pode ir direto pro próximo, eu acho Opa Hum, hum... 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 É, mas a vida dele tá descendo mais rápido. Ok, freebase. Ô, meu bicho, é forte, hein, nego. Três cagaldas. Três cagaldas é justo. Pra cá... Uma cena, talvez? Não. Opa. Cava de paralisia. Um baú. Gafa da vida. Procurando ver se não tem nenhuma parte da senha por aqui. Tem uma gafa da vida, o que é um pouco preocupante estar se recebendo assim, né? Fuck, tudo bem. Tá... Opa. Onda de raios. Raios e trovões. Ele é base. Tá. A gente volta por aqui. Opa. Ok. Tudo bem, jogo. Tudo bem. Eu deixo você fazer filha da tático. Não, não. Não, não... Não, não. Caralho, tem muito bicho aqui, que caceta Vamos carregar um pouco mais, né, o PT Vamos ver Caiu a pá Ok, ele tá aprendendo umas coisinhas aí da hora Ué Ah, falta aqui Será que a gente vai ter um save ali pra frente? Cara, eu tô precisando de um save, viu Fala bem a verdade pra vocês Tá, temos como ir pra frente e ir pra direita Vamos pra direita primeiro Temos um baú Tsurugi Espada cavaleirística, eu ainda não terminei de dominar ela Tsurugi Uh, aumenta bastante Meu ataque Não Merda Tudo bem Encontrou surpresa Surpresa Ai No momento, enquanto surpresa ainda não faz tanta diferença, né Mas que meio que tipo Não é ruim Ter ele Ter o Caralho É só que a coisa é muito mais forte Tá ligado Falta quanto de vida Tipo Era pra ser mais defensivo Fisicamente Mas ainda sentou bastante dano Aê Aprendi Ok Agora A gente Troca o equipamento dele Pra Tsurugi Por aqui que a gente desce Aqui não é nada Não Bem Ah, tudo bem Então agora é só a gente ir pra frente, né Então suave Vamos lá Vamos ver se tem um save Espero que tenha Porque Tem muito pouco save Nesse jogo Pra falar bem A verdade Corre Ok Aqui não temos nada Talvez nessa casa Se tem alguma coisa Também não Aqui em cima Temos um baú Pelo menos Couro Lamelar Pista de senha 3 Falta um ainda Ok Essa daqui é melhor Eu vou deixar no Yuri Porque o Yuri é o O personagem que eu controlo no momento E Não tô deixando Carol no time principal Então E aí Então não é por aqui É por onde Tá, por ali também não deve ser, né Cara Onde que é Gostaria que eu aumentasse o combo dele Só esses 3 hits São bem Né Pô A gente é meio que forçado A depender bastante Do que é básico Ok De nível Carol perdeu Evasão E recuo Tá, não é pra cá Não é entrando aí Não Filha da Ok Ah Falta Eu quero curar O que Novo nível Para estera Pra cá Também não É Pra onde que é Então É pra lá Não é pra avançar Não é pra direita Pra cá Não é aqui dentro O primeiro lugar Que a gente explorou É por esse canto Aqui mesmo Por ali Eu sei que não é Aquela porta Eu sei que não é Ah Ok É Faz sentido Né Vai Trepeze Tá Aqui Não Cara Pra onde eu tenho que ir Aqui não é Deixa eu Deixei algo Passar Hum Tá Aqui a gente já veio Não tem nada Tem que sair daqui Ué Ué Mas Caceta Será que é por ali Mesmo Ali por Cima Para a direita Lá Não Não tem como Ser por ali Aquela porta Tá com Sebo Nela Ah 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 Beleza Minha sorte Tataruga Pelo menos Ok Ok Não tem nada Aqui Ué Cara Será que tá Tão na minha Cara Eu não tô Vendo Que não é Possível Velho Não tem que estar Muito na minha Cara Não era Aqui dentro A gente subia Não tinha nada É Não tem nada Mano Que Será que eu tenho que achar Assim e abrir O O Cofre Mesmo Não tem nada Pra checar Por aqui Cara Que bizarro Velho Aonde eu posso É deixado A primeira Senha Por aqui Não era Por aqui Não dá Pra entrar Ah Essas casas Não dá Pra entrar Também Mas já tá Quase 40 minutos De vídeo Eu só queria Achar um Save Da hora Tá ligado Mais pra frente Bem Possivelmente Eu vou parar Esse vídeo Se não der Pra entrar Nessa casa Porque Eu não sei Pra onde Eu tenho que ir Agora dá Não tava Trancada É Então beleza Achamos tudo Três Pelo menos Não tudo Então A gente avança Era na casa Ali da esquerda É Tem um save Ali Eu vou usar O save Aproveitar E parar O vídeo Porque E aí Bem Eu vou tapar Um vídeo Por aqui Galera Se você gostou Do vídeo Deixa aí Aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar Na divulgação Comente embaixo O que você achou Do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Pra poder estar aí Melhor para os próximos E se inscreva No canal Pra estar dando Aquela força Pra mim E estar recebendo As atos Ou ações Que eu também Lá do YouTube Lembrando que Na descrição Do vídeo Nós temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada Lá Mas é isso então Galera Valeu Falou Fui Fui